Saiu hoje em pleno Natal o aguardado trailer de Alien Covenant, onde nós vamos ver através desse filme uma continuação do que foi nos mostrado por Ridley Scott no seu último filme, Prometheus, que na verdade desagradou muitas pessoas. Mas como eu sou fã de verdade de todos os filmes de Alien que foram feitos até hoje, eu torço para que esse dê muito certo. E eu vi muitas sugestões dentro do trailer que propõem isso e que me deixaram sim bastante otimista para que através dessa história... Hoje nós vamos conhecer um grupo de aventureiros viajando pela galáxia, na verdade os tripulantes da nave colonizadora Covenant, que encontram um planeta remoto com ares de paraíso inexplorado. Encantados, eles acreditam na sorte e ignoram a realidade do local, uma terra sombria que guarda terríveis segredos e que tem o último sobrevivente lá da missão Prometheus, David, mais uma vez interpretado por Michael Fassbender, para o filme que será lançado em 18 de maio de 2017. Eu vi algo muito mais sombrio, algo que vai passar em ambientes propondo como se fosse, na verdade, uma casa mal-assombrada, porque como muitos dizem, Alien, o oitavo passageiro, sobretudo o primeiro filme é muito isso, uma casa mal-assombrada no espaço. É essa sugestão que nos propõe a trama de Ridley Scott, inventada lá em 1977, e que tanto sucesso fez nos anos 80, e que tanto fez falta principalmente a partir de Alien 3, 4 e agora no Prometheus, que como eu disse para vocês, deixou muito a desejar, principalmente nesse teor suspense. O que nós queremos ver é realmente Alien, aquele bichão lá aparecer, que na verdade é uma máquina de guerra cobiçada pela humanidade, que quer domesticá-lo, que quer estudá-lo acima de tudo, e trazer ele aqui para o planeta Terra, mesmo relutado por muitos, para se tornar, sobretudo, uma arma de laboratório. E o que faz nos fascinar esse universo de Alien é que, na verdade, mesmo ele sendo escroto, mesmo ele tendo aquela forma nojenta, mesmo ele precisando de um outro organismo para se produzir, ele acaba sendo um predador nato e muito, mas muito mais inteligente que o próprio ser humano. E voltando a falar a respeito desse trailer, que eu achei denso, sombrio, e com atores que também propõem a entrar em uma trama que eu tive a impressão que o Ridley Scott procurou muitas fontes, sobretudo do primeiro filme, aquele lá da Siglo e o Wilford. Olha, essa cena, por exemplo, aí que tem, né, do Alien arrebentando as costelas do cara para sair ali por trás dele, tem muito desse filme, né, porque até então a gente está acostumado a ver ele saindo pela boca, furando o estômago do cara e tal, mas entrando nessa questão, a gente vê um trailer, além de sombrio, bastante sanguinolento, muito tenso, o próprio Michael Fassbender, que vai fazer o David aí mais uma vez, que foi uma das poucas coisas boas que se salvou, na verdade, do Prometheus, retorna agora, juntamente com o próprio James Franco, que vai fazer a sua estreia, que a gente pode chamar assim, dentro da franquia, eu gosto muito do Franco quando ele faz filmes sérios, pois chega dele fazer aquelas bobagens, todos aqueles filmes pastelões, que ele fez recentemente com o Jonah Hill, e outros comediantes lá, não, eu gosto do cara realmente quando ele manda nesses filmes um pouco mais dramáticos, quando ele manda uma coisa mais séria, eu acho que ele vai se encaixar muito bem dentro de Allen, vamos ver também se ele não vai morrer, lá no final do filme, como vai se encaixar necessariamente ali, ele dentro dessa trama, e é isso outra coisa que eu gostei pra caramba no trailer, ele não fica entregando a história pronta, como até mesmo Prometheus entregou nos últimos trailers, mostrando que ia ser uma espaçonave, que ia chegar ali e tal, olha, não foge muito, tá, claro, como eu disse, ele buscou muitas inspirações, principalmente lá no Allen de 1977, não foge muito, mas também não chega necessariamente a ser um trailer que entregue algo prontinho, mastigado pra gente, vamos descobrir só em maio, se os caras decidem lançar o trailer mastigadinho também, nas vésperas do filme, mas, ficando nessa questão, a gente vai saber realmente, só lá na frente, o que esse Alien Covenant irá nos trazer, tem um ambiente sombrio, muito sangue e suspense rolando pra todos os lados, meus amigos, fiquem ligados aqui no canal, portanto, se vocês ainda não estiverem inscritos, inscrevam-se já, não esqueçam de participar também comigo nos comentários, e deixar o seu joinha, um grande abraço, e até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho